Boas pessoal Vem aqui é ele Vamos ver se dá uma baveca mesmo Só para nadar fazer batota Opa, não lá chegamos, já estou a gravar Está mesmo mal já assim, já está já parado e eu estou mesmo ao pé de ti Bem, vou matá-lo já mesmo A gravação fica mesmo lenta, aqui no coelho Vamos lá Opa 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 Eu estou todo ligado por causa do frappes No cofre tudo fica tudo lento Não aguenta E eu também estou usando a grafica tudo ao máximo Ah merda Não estamos aqui Isto é mesmo só para dar o ritmo assim ao início do vídeo mas está-se bem Vamos fazer uma horazinha agora de vídeo mesmo Isto é com um filme Quem quiser ver Quem não quiser Um beijo Quer dizer isto era uma hora e cinquenta mas vou Deixei-o a gravar agora para uma hora Olha o gajo ali O próximo jogo que a gente vai gravar Acho que vai ser o Acho que vai ser o GTA 4 Ah pois Então vai ser meu minecraft Acho que vai ser minecraft É isso, pronto, já matou-me uma vez Fiquei a primeira vez dele, mas já se bem É bom, é bom Ok, ok E aí Correga, mano E matou-me com uma neta Morará melhorar o score E aí 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 Oh, meu Deus Ok Está legal, olha ali Como repararem, eu venho de câmera lenta Aleluia Tipo, como está legal, tipo Eu posso acertar mesmo assim de repente Que não dá Não dá para estar a gravar isso Só se fosse correct fire Ah, esta foi boa Já dá para fazer a gravar lenta Está boa, está boa Headshot 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 Opa Opa Para melhorar isto Opa 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 Escorpou Se enra Especial Se enra Se enra Se enra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Coloque-me abaixo! Estou em posição! Estou no meu caminho! Segue-me! Desculpe! Eu não vou gravar o vídeo! Não é ruim! Queria ser melhor! Mas não! O cara está a chucar essa merda! Estou todo ligado a dar conta disso! Essa merda puxa foi para a gráfica! Não sei se a sabes! O que eu estou lendo? No avid 60 minutos de conversar como eu capaciço. Estou muito girando! Estou nativa! Estou muito bem. —grum – Filha da m... Mortal, moço. Ei, um gajo aqui todo fodido, todo lego. Filha da m... Já tenho 10 atrás. Tenho que melhorar esta merda. Tenho que melhorar esta merda. Isto não pode ficar assim. Acho que vou passar a frente. Vou passar a frente. Opa! Opa! Grande tiro. Ah, agora sim, já estão 20. Vai, já tenho 20 à tua frente. Oi, opa. Acho que esta merda de arma. Mas se eu mato, não sei como é que é. Está tudo filmado, cara. Opa, grande tiro. Neste momento tenho 32-10 e ele tem 10-32. Por isso... Acho que é um bom score. Após dois. Ah... Eu também não estou nos meus dias. Fiz... Será que você quer ver? Ah... Ai... Olha! Olha o gajo ali! Oh, que caralho! Ele tá bem, gente! Headshot! Com uma pistol! Foda-se! Por trás, meu! Isto é mesmo impossível! Ele nasces logo à frente de mim! Foda-se! Uhul! Yo! This radio! Oh, gajo! Foda-se! 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 Oh, e o caralho! Oh, lord! Foda-se! 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 Já bora lá já a saíra! Agora é que? Vai! 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 Vou jogar a sér AI Como é que? Estava a brincar contigo o tempo todo. Quer dizer... Oh meu... Oh my god, olha-me esta merda. Oh que caralho, é preciso pôr uma sniper ou que, meu? É, não dá, está tudo lagado, não dá para jogar, tipo... Olha que caralho, ih não morre meu, nem com um tiro em cima dos cornes, filha da puta. Tumba, também tem uma taker. Nunca vai jogar? Não. 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 Ah, eu falo... bro-bro-bro-bro-bro-bro-bro-bro-bro-bro-bro-bro-bro. Eu também. Estou no meu caminho! Não, senhor! Olha, eu adoro a tua arma. Eu espero da tua arma. Estou bem longe. Estou bem longe. Estou no meu caminho! Estou no meu caminho! Enfimido! 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 Break! Estou desligado! Primeiro que isto é um tiro! Após choves no vídeo! Estou no meu caminho! Está se bem, irmão! Também tenho uma dessa! Não! Não! Isso foi para brincar ou foi o quê? Tô lendo! Até só estar para cima de mim! Pra ser melhor 48 Tem que melhorar isto, olha Pessoal, e se alguém saber algum... Eu digo no fim, eu digo no fim do vídeo, é melhor Tipo... É que eu tenho uma... É que eu tipo, tenho uma boa gráfica, tipo... Mas o Frabes não sei porque fica, tipo, lento, com o Call of Duty Só com o Call of Duty Tchau É vai, é vai Tchau 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 Ahm... Acho 35 Agora que está aí no server as 35 acabam Já deve ir para aí a 30 gigas o vídeo Tchau 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 Tchau